Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Banco de Dados 2 do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema. Meu nome é Gilmar Vassolé e vou trabalhar junto com você, porém, antes de falar da disciplina, vou falar um pouco sobre mim. Sou professor do IFES desde 2006 e trabalho na área de Sistema de Computação, que inclui disciplinas como Banco de Dados, Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores e Sistemas Operacionais. Minha formação básica é Engenharia de Computação. Recentemente finalizei meu doutorado na área de Telecomunicações, que teve como tema de trabalho uma arquitetura para data centers centrada em servidores. Em relação à disciplina, podemos dizer que Banco de Dados 2 é a continuação de Banco de Dados 1. Assim, iremos trabalhar com conceitos mais avançados de Banco de Dados, tais como procedimentos armazenados e gatilhos. Ainda serão apresentados aspectos de implementação e administração de Banco de Dados. Acredito que você vai gostar muito de Banco de Dados 2, pois está sendo proposto de forma a conciliar teoria com aplicações práticas. Formalmente, essa disciplina tem como objetivo compreender conceitos avançados de sistema de Banco de Dados e experimentá-los em um sistema gerenciador de Banco de Dados. A avaliação será realizada da seguinte forma. Duas provas presenciais, sendo que cada prova corresponderá a 30% da nota do semestre. Os 40% restantes serão distribuídos em tarefas para fixar o aprendizado da parte teórica. Você será aprovado diretamente caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. Para auxiliar os seus estudos, é disponibilizado um fascículo com os principais conceitos. No entanto, outros materiais devem ser consultados. A bibliografia básica está apresentada na dinâmica da disciplina do ambiente online. Uma dica valiosa é estar verificando outros materiais disponíveis na internet para ampliar o seu conhecimento. Um tópico importante e recorrente no andamento das disciplinas à distância é o cumprimento dos prazos. Como a construção do conhecimento será realizada de forma incremental, temos que acompanhar o cronograma proposto e estar sempre atento aos prazos. Assim, para que transcorra de forma tranquila, é importante que cada etapa seja feita no prazo correto. Lembre-se que a sua dedicação é fundamental para o êxito nesse curso e na sua vida profissional. Ainda, tenha em mente que os bancos de dados são empregados em praticamente todo tipo de sistemas. Isso torna essa disciplina muito importante para a sua formação. Assim, seja assíduo com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o aprendizado muito mais interessante. Quero finalizar desejando-lhe um bom estudo.